Salve rapaziada do Youtube, eu tô aqui pra fazer mais um react pra vocês rapaziada E agora, Matuê solta um projeto pra nós, tá ligado? Então mano, é um projeto que geral tá falando que faz parte do álbum, tá ligado? Mas eu, pra mim, não faz parte do álbum, pra mim é um EPzinho, tá ligado? Antes do álbum, pra nós ir acostumando assim, tá ligado? O nome do EP é Sabor Overdose Niek Soba, tá ligado? Um nome meio peculiar aí, mas é uma P, rapaziada, tem que vir algo diferente, né? Então é isso, nós vamos estar reagindo à música Reza do Milhão, tá ligado rapaziada? Que é a terceira faixa, pelo que eu entendi Então é isso, rapaziada, um, dois, três, geral Graças a Deus eu nunca quis ser igual você Acende lá no alto e deixa ser o que vai ser Horas vão passando e eu esqueço de sofrer Me ocupo com o dinheiro, com o cinzeiro e o lazer Tentaram me derrubar, não passa nada Daqui você jamais passará Palavras não me movem, ações são palavras em praticar E você só é bom na labia Chega na ideia então, visão de progressão Foca no teu dinheiro, esquece o resto Todo mundo vai tentar te atravessar Melhor tu se ligar, senão eles vão te desligar Foca no milhão, milhão, milhão Não corre, eu tô a milhão, milhão, milhão Ninguém pediu tua opinião, não, 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 não Não vale a pena dar ouvido pra quem nunca conseguiu enxergar Vi tudo vingar no fim Eu corri a maratona Desacreditou de mim Agora vai me voar Tentaram me destruir Mas eu volto na minha onda Mano sai do meu caminho Eu vou ter que te atropelar Olho no olho, pega a visão Isso é um jogo, pega a visão Nem tudo que parece ser é como foi então Eu sei que tem os mano por trás dessa situação Milhões são roubados na situação Mil sonhos jogados na situação Olho por olho, eu quero a minha reparação Olho por olho, devolve o meu coração Logo eu tava no meio da situação Tem cobra no meio, mano, é traição Sete vezes Deus me livre dessa maldição Foca no milhão, milhão Não corre, eu tô a milhão, milhão, milhão Tem coisa que vai além do dinheiro, mano Tô aqui pra vencer a maratona Mil réus cairão ao meu lado, cara Tudo vingar no fim Eu corri a maratona Desacreditou de mim Agora vai me voar Tentaram me destruir Mas eu volto na minha onda Mano, sai do meu caminho Eu vou ter que te atropelar Bom, rapaziada O que eu achei do som? Eu amo esse som Eu escutava esse som muito com a prévia Atualmente eu não escuto Mas eu escutava muito essa prévia, tá ligado? E o que eu achei? Eu gostei que ele inovou E trouxe vários versos novos, tá ligado? Não foi só literalmente o que tava na prévia Tem muita gente que dizia que três Igualmente tava na prévia O que é bom E às vezes é muito bom pro artista Porque às vezes o pessoal escuta e diz Preferia como tava na prévia, tá ligado? Então às vezes mudar o verso É meio prejudicial pro artista, tá ligado? Mas eu curti que tem versos novos Não é só o que eu já tinha escutado, tá ligado? A ideia é muito da hora, tá ligado? Que ele passa no som assim E eu gostei muito Tipo, a música em si A música, quando eu digo A música, a voz, junto com o beat Com tudo, a masterização Traz uma vibe Muito paz, tá ligado? Um bagulho que parece um reggae Não pelo estilo musical Mas sim pela paz que traz, tá ligado? Parece tipo com a música Com aquela luz que ele tem Também com outros Mano que eu não vou lembrar agora, tá ligado? De dois anos atrás, mais ou menos Aquela música também traz uma paz enorme, tá ligado? Muito boa Eu curto a vibe, assim O sentimento da música É uma música que eu escutaria muito, tá ligado? E tá, o que eu achei? Eu achei que Faltou algo nessa música Eu não sei o que Eu não sei dizer o que é Porque o beat eu gostei muito A voz do Matthew é incrível Mas eu não sei se faltou um pouco mais de letra Tipo, entendeu? Eu gostei, mas eu achei que ficou Teve horas na qual ele meteu muito flow Tá ligado? Assim, ou repetiu muito Eu acho que podia ter metido mais, tipo Uns versos com mais uma visão, assim Tipo, um em cima do outro Eu acho que cobraria O que eu achei que faltou, tá ligado? Rapaziada Mas o som em si é muito bom Eu daria tipo um 8, 10, assim, tá ligado? 8,5 Muito bom, tá ligado? E a nostalgia de escutar A Reza do Milhão Oficial, rapaziada Foi de Nobel Hype Agora O Reza do Milhão Eu tô esperando savana Eu tô esperando savana do teto É isso, rapaziada E Aí Vocês comentam aqui embaixo Se você que reage a qualquer música Rapaziada Eu vi que vocês comentaram No vídeo do Lio Jala Que eu reage a outras músicas do Jala O bagulho é que Eu já escutei muita música do Jala Então Meio que eu já sei todas, tá ligado? Mas eu vou estar trazendo um react aqui Até de alguma que eu já sei Pra Analisar com vocês E dizer a minha opinião Tá ligado? Então é isso, rapaziada Deixa um like E se inscreve no canal aí, rapaziada Link do meu último som Pra quem não sabe Eu faço música Aqui na descrição, tá ligado? Link do meu último som Vai lá Deixa um like também Um comentário, rapaziada E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau